Música Superior Tribunal de Justiça aceita pedido da União para evitar que dois militares recebessem benefícios em duplicidade por serem anistiados políticos. A repórter Gabriela Faria tem os detalhes. Em 1969, um dos militares, que era segundo tenente da Marinha, foi demitido e o outro reformado do posto de primeiro tenente. Dez anos depois, a lei de anistia permitiu o retorno dos dois para a Marinha. Em 2002, houve a aprovação de uma nova lei de reparação econômica aos anistiados políticos, dando os materiais e morais. Baseados nessa lei, eles pediram nova anistia e em 2005 conseguiram, mas queriam também a manutenção dos benefícios do regime militar. E assim acumular direitos e vantagens das duas leis. De forma unânime, a terceira sessão do STJ entendeu que receberem duplicidade é ilegal. Agora eles terão o direito de escolher os benefícios de uma das duas leis. Música